Olá Mariana, é isso mesmo, vários shoppings aqui de Manaus voltam a ter o seu horário normal no período que era antes da pandemia iniciar aqui em Manaus, ou seja, das 10 da manhã até as 22 horas. Isso vale para alguns shoppings como por exemplo o Amazonas Shopping, o Manauara Shopping e o Sumauma Park Shopping, que vão funcionar de segunda a sábado das 10 às 22 horas. E aos domingos as lojas funcionam das 14 até as 21 horas. Para o caso das lojas âncora e das praças de alimentação, o funcionamento começa aí ao meio-dia geralmente e no caso do Sumauma Park Shopping termina aí às 10 da noite. Para os outros shoppings eles vão fechar um pouquinho mais cedo às 21 horas. O único que vai fugir um pouquinho a regra será o Millennium Shopping que vai funcionar de segunda a sábado das 9 da manhã até as 21 horas. E a partir das 19 horas o atendimento, o funcionamento das lojas é facultativo, ou seja, os comerciantes podem abrir ou não. Aos domingos o shopping não vai funcionar. Vale lembrar que todos devem seguir as medidas preventivas de combate ao novo coronavírus, como por exemplo aferir a temperatura de quem está entrando no shopping e também disponibilizar totens com álcool em gel para a segurança de todos. Volto com você aos estúdios. O O O O O O O O Legenda Adriana Zanotto